O sarampo avança na nossa região. Campinas confirmou hoje um aumento no número de casos da doença, que passou de 4 para 8. Com esse crescimento, a cidade antecipou a idade para vacinação. Campinas vai vacinar a partir de agora todas as crianças entre 6 meses e 1 ano de idade. A medida foi adotada depois que o número de casos de sarampo no município dobrou. Passou de 4 para 8. Seis registros foram em crianças menores de 1 ano e dois em crianças de até 4. A vacinação é uma recomendação do Ministério da Saúde. A dose em crianças menores de 1 ano não elimina a necessidade dos pais fazerem a vacinação, exigida no calendário nacional. Portanto, ainda será necessária a aplicação de uma dose aos 12 meses e o reforço com 15 meses. Isso tudo porque essa dose extra é apenas uma prevenção. Entre 7 e 8 mil crianças devem ser vacinadas em Campinas. Nós temos vacina, não precisa se preocupar. Nós temos vacina suficiente para atender todas essas crianças e todos os outros que queiram também se vacinar. Com aumento no número de casos, a cidade foi incluída pelo Ministério da Saúde em uma lista de 43 municípios, com surto ativo da doença. Mas, questionado sobre se a cidade vivia um surto, o secretário de Saúde discordou da avaliação do Ministério. O termo surto é um termo difícil de entender, porque você precisaria ter uma situação de um número maior de casos distribuído em uma população maior. E isso não existe. Como eu já disse, são três agrupamentos hoje de casos. Um que vocês conhecem bem, que é o da creche. Dois de uma mesma casa, que na verdade foi feito bloqueio na região toda, na família toda e na região toda. E depois dois casos avulsos. Outros municípios da região também registram casos da doença. Sumaré, Hortolândia, Jundiaí, Americana e Jaguariúna têm cada uma um caso confirmado. Em Dayatuba, são dois registros. Na região de Sorocaba, são quatro confirmações de sarampo. Vale ressaltar que quem não se vacinou contra a doença e tem até 59 anos, pode procurar um posto de saúde para tomar a dose.